Bom dia pra você, Romes Xavier. Pois é, Romes. Semana aí começa meio complicada pro Vila Nova. Tigrão que vinha muito bem ali dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga, na verdade ainda vem muito bem. Foi só um empate, ainda não perdeu dentro de casa, porém perdeu a chance de retornar ao G4 da competição. Tigrão que não tava fazendo ali uma boa partida, mas conseguiu ali chegar ao seu primeiro gol e numa falha grotesca do Denis Junior acabou sofrendo um empate. Enfim, Vila Nova soma mais um ponto na tabela, hoje tá fora do G4 ali, tem 46 pontos e já mira o próximo confronto, que é um duelo muito importante, um duelo diretíssimo contra o Mirasol. Vila volta a campo no próximo sábado, lá na cidade de Mirasol, um duelo direto aí, valendo vaga no G4 da competição. E pra esse jogo, o técnico Luizinho Lopes aí não vai contar com um atleta muito importante. Eu tô falando do Elias, lateral direito titular do Tigrão. Ele não vai jogar essa partida, levou o seu terceiro cartão amarelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, contra o Mirasol, o Alex Silva, lateral direito uruguaio de 31 anos, que chegou nessa janela do meio do ano, deve assumir aí a posição no lugar do Elias. Ele será o grande desfoque do Vila Nova pra esse jogo. E aí, essa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi marcada ali, claro, pelo empate, mas pelaquela penalidade não assinalada pelo árbitro. Lembrando que no fim do jogo ali, o zagueiro Bernardo Chapo, levanta, subiu ali no alto pra tentar tirar a bola e a bola acabou resvalando no seu braço. Resvalando não, pegando em cheio. E isso marcou muito a partida, foi alvo de polêmicas. E hoje, inclusive hoje, Roms vai estar acontecendo aí uma reunião com a CBF, envolvendo aí todos os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro, pra serem debatidos lances que aconteceram nessa última rodada. O presidente Hugo Jorge Bravo vai estar presente nessa reunião pra fazer cobranças e falar a respeito desse lance que aconteceu na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Enfim, Roms, vamos ouvir um pouco o técnico Luizinho Lopes, comandante do Vila Nova, falando a respeito sobre esse empate e também sobre essa penalidade não marcada lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. No primeiro tempo a gente consegue fazer o gol e teve uma bela jogada ali do Igor Henrique, ele dá um passo pra trás pro Todinho na marca do pênalti, poderia ter sido o gol, uma boa jogada, né? No segundo tempo, nós tivemos uma grande jogada ali num passe do Elias, né? Que o Denis poderia ter feito o gol, assim, chances claríssimas. E o pênalti, não queria falar sobre isso, mas eu fiquei abismado quando eu vi ali. Chegou a doer. Infelizmente, tomamos um gol como tomamos. O jogo muito truncado, um time que se defendeu muito bem também, e tinha alguns contra-ataques no segundo tempo, mas aquele pênalti ali no final foi realmente uma pancada muito forte. Foi muito pênalti, né? O defenso abre o braço. Um jogo difícil como esse era uma abordada a gente fazer, o 2x1, né? O jogo equilibrado, nós tivemos ótimas oportunidades, o adversário também teve boas oportunidades, né? Nem todos os jogos a gente vai conseguir performar, mas nós criamos situações pra ganhar o jogo. O adversário também teve possibilidade de fazer outros gols. Uns brigam pra subir, outros brigam pra não cair. A partir de agora, as partidas terão mais ou menos, assim, esse roteiro de muita disputa, muita entrega, muita... Mas eu acho que o que manchou o jogo de hoje foi essa penalidade. Independente de qualquer coisa, não é transferência, a gente precisa melhorar sempre. Nós poderíamos ter mais domínio, menos desequilíbrio, criar mais. Nós demoramos no primeiro tempo a finalizar, mas fizemos um gol e depois tivemos uma chance claríssima ali com o Todinho, uma jogada muito boa. Acho que nós criamos pra ganhar, mas infelizmente essa atitude do Arthur de não checar a imagem, eu acho que manchou a partida, coisas como essa mancha o campeonato, porque se tem várias câmaras pra revisar e nem revisar, é como se tivesse mal intenção pra não dizer que ele é despreparado. Muito bem, tá aí então o técnico Zinho López falando a respeito desse empate para o Botafogo de Ribeirão Preto, não tirando a responsabilidade do time, porém, dando ali aquela ênfase ao lance que não foi marcado, aquela penalidade não assinalada pelo árbitro na partida. Romes, depois do seu retraso, informações do Tigrão. Tá bom então, valeu Igor. A grande jogada, oferecimento, o Like Móveis, o Like das Feras do Esporte, é da Like Móveis, Goiarte, 60 anos de respeito ao mercado. A Camargo, maior estoque de peças MWM na Camargo. Neste calor de Goiânia, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Conheça uma das lojas, Frutos de Goiás e a Fruta do Pé pro seu picolé. Não consegue ficar livre das terríveis baratas? Pare de sofrer, chame logo quem resolve. Pasta Rosa Serviços, Guerra Total. As Pragas Urbanas, Ligue 3091, 50-50. Fala aí, Igor. Voltando aqui, Romes, dando mais notícias sobre o Vila Nova. Romes, e mais um pouco sobre essa partida contra o Botafogo. Hoje é o assunto do dia. Ô, Romes, depois do jogo ali, os ânimos estavam à flor da pele, todo mundo ali muito revoltado por conta dessa situação da penalidade. E acordou algo ali no Anésio Brasileiro Alvarenga. Ali nos vestiários ficam muito próximos ali, entre o vestiário principal, onde fica a delegação do Vila Nova, e o vestiário da arbitragem. Os vestiários ficam muito... No fim do jogo, o pessoal do Vila Nova ali estava muito revoltado, xingando bastante, porém, sem nenhuma agressão física, sem nenhuma afronta física, algo do tipo. Apenas palavrões. Enfim, aquela coisa toda, aquela revolta por conta do pênalti não marcado. Com todo esse cenário, o árbitro da partida relatou na súmula oficial do jogo que o diretor de futebol do Vila Nova, o Frontini, e também um dos membros, são técnicas do técnico, Luizinho Lopes, o Rafinha, cujo nome é Rafael Miranda, mas o apelido dele é Rafinha, o Rafinha e o Frontini, ofenderam a arbitragem ali, toda a equipe de arbitragem. Está relatado na súmula as palavras que foram pedidas, não vou citar aqui, porque são palavras de baixo calão, que foram ali citadas pelo árbitro, não se sabe ainda se aconteceu, porém, o árbitro relatou isso na súmula. Consequentemente, isso pode gerar aí uma série de coisas, e também um gancho, uma suspensão, com toda certeza, isso vai a julgamento pelo STJD. Enfim, então, Frontini e o Rafinha aí da comissão técnica do Vila Nova acabaram sendo relatados na súmula do árbitro, e podem ser submetidos a julgamentos aí para as próximas rodadas. Lembrando, homens, que o Vila Nova se reapresenta hoje, oficialmente, já mirando o confronto contra o Mirasol. O Tigrão que teve folga no domingo, teve folga ontem, e hoje já se reapresenta mirando o próximo confronto, mais uma decisão na Série B. E outra, na quinta-feira, o Vila Nova viaja lá para Mirasol, onde fica concentrado até no sábado, e aí sim, vai duelar mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. E claro, homens, todas essas notícias, todas essas informações foram em nome da Clínica Ato. Agora, Chachá, a Clínica Ato conta com um hospital tempo integral em Senador Canedo, homens! Tá legal, valeu, valeu demais!